Chegando, chegando, chegando para os meus corações apaixonados E aí? Ainda sou o mesmo Se eu estou errado Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Fecha na madeira de Nossa Senhora do Estrego Olha aí, o mundo girando, a gente se escorrou E os que moram a cair E o meu coração em toda ação E o sentimento não se desfele, já é cair Quando o dia da paixão veio à tona E a mão não te deseja morna O meu corpo deveu O tempo passou e a vida mudou Só que a lei é apaixonada Canta para a oração Ainda sou o mesmo Como apaixonado Se eu estou errado Eu quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Olha aí, o meu coração em toda ação E o meu coração em toda ação É tudo se fria, mas eu vejo a tona Foi na local, te peguei a lona O meu corpo deveu O tempo passou e a vida mudou Mas eu vou de luz, seré eu Ainda sou o mesmo Se eu lhe sou errado, não quero nem te saber Eu só sinto linda, temos colorida Para mostrar, beijo gatinho Conversei com ele, faço o mesmo Como apaixonado, se eu lhe sou errado Eu só sinto linda, temos colorida Conversei com ele, faço o mesmo E no novo meu, dançando, dançando, dançando Eu pra contigo, eu lhe sou errado Eu lhe sou errado, não quero nem te saber Eu lhe sou errado, não quero nem te saber Eu lhe sou errado, não quero nem te saber